Nós temos 32 mil pessoas no YouTube. Tá subindo o treino. Caralho, obrigado a você. Por que você acha que o Corinthians vai ganhar, Edilson? Você ganha o jogo? No Instagram. O jogo? O Corinthians vai ganhar e vai ganhar bem esse jogo contra o Palmeiras. Você vai ver. Olha o que eu tô te falando. Porque o Palmeiras também tá arrebentado. Traz água pra Edilson aí, pessoal. O Palmeiras tá arrebentado. O Vanderlei do Sheinburgo não tá dando treino. Não tem Rony. Não vai ter Dudu mais. O Palmeiras tem quem, assim, também? Me diz aí. E o Corinthians tem quem? Me diz aí. Quem é do Palmeiras que vai fazer a diferença no jogo? Então, eu vou perguntar. Veloso, quem pode fazer essa diferença e o que o Sheinburgo pode fazer? Por favor, Edilson. O Palmeiras deve jogar com ataque Luiz Adriano e William, que é bem melhor que o do Corinthians, por exemplo. A defesa do Palmeiras eu não gosto muito, não. Eu acho que o Felipe Melo tem que voltar a ser volante. Aliás, o Vanderlei tirou ele do meio, botou ele pra zaga, mas não tem mais volante pra jogar do lado do Bruno Henrique. Mas o Palmeiras ainda tem opções muito melhores que a do Corinthians. Mas não comprou o Ramírez por um milhão de reais por meio, tem que botar o cara pra jogar. Esquece o Ramírez. O Luxemburgo também não fez a negociação do Rony, que queria o Rony. Ele é responsável por isso também. Ou não? O Rony foi um grande erro. O problema foi lá, ué. Pelo valor que veio o Rony? O Atlético, lá atrás. Pelo valor que veio o Rony. Não, quem contrata o Canhão. E com esse risco de suspensão. Quem perde a contratação. Qual é o risco? Não, sim, ok. O Vanderlei... O Vanderlei... É que você defende o Palmeiras, seu cabeça de pau. Acabei de rolar. Vou tomar minha aguinha quietinha aqui. Toma sua água aí. Agora, o que vai acontecer... É difícil calar o time do Palmeiras hoje também. O do Corinthians já está escalado. Eu vou lá conversar com o Thiago Nunes. Eu vou lá. O Thiago Nunes. Me receba. Se você receber... Leva a chuteira também que você joga. Se você me receber, você vai ganhar o jogo. Leva a chuteira que você joga. Você vai ganhar o jogo. Você vai lá, o cara vai arrancar de cabelo seu. Ele vai jogar. Se ele for lá, você vai jogar. Vamos lá, a gente está no YouTube. Muito obrigado pela audiência. Se inscreva aí no meu canal aí. Está tudo certo. Nas coisas aí, que está tudo bem. A gente está falando muito do Palmeiras e também do Corinthians. Sim, é clássico, né? É clássico. Sem torcida, quem leva vantagem num clássico? Para mim, o Palmeiras. No meu entendimento. O jogo lá, sem torcida, lógico, é melhor para o Palmeiras. Não é? Se tivesse o torcedor do Corinthians, a gente sabe que o torcedor do Corinthians faz diferença. E sem o torcedor... Ramires, um ano de Palmeiras, o Rodrigo disse 14 jogos disputados. 500 pau por mês. Puta que louço, pariu, velho. Que negócio, hein? Que caralho. Que caralho. Que caralho. Que negócio. E não vai cumprir o contrato inteiro. Vai embora... Esse contrato, ele não termina de jeito nenhum, né? Que negócio bom. Quem leva a desvantagem da... Quem leva a vantagem? Não, para o Palmeiras é melhor. Para você, Dilson. Para o Palmeiras é melhor. O time visitante é melhor. Não tem torcida, para o time visitante é melhor. O Corinthians, o último jogo sem torcida lá, foi um pesadelo, né? Ninguém te perguntou isso, Veloso. Foi um pesadelo. Você já quer relembrar as coisas do passado. Eu relembrei a loira do banheiro que você correu dela. Sempre, sempre você fala. Você comia ela hoje, se tivesse? Não, hoje não. Hoje estou bem casado. Não, tipo assim, não hoje assim, mas... Não, hoje não. No seu pensamento, no seu cérebro. Não, não trai minha mulher nem o pensamento. Nem o pensamento. Ah, é? É, velho. Nem o pensamento. Volta logo para o guarda, pelo amor de Deus. Você é louco? Nem o pensamento. É? Não. Nem o pensamento. É um cara de pau. É o outro. Cara de pau. Canhão, quem leva vantagem? Palmeiras ganharia se tivesse torcido ou sem torcida. Ah, vá para a puta que te pariu, vai. A gente quer ser sincero, quer dar opinião. Mas opinião não, é muito coração você, velho. Você é mais palmeiro do que eu, Corinthians. Aí você pode me amarra. Eita, caiu o negócio aqui. Pega aqui, chega aí. O áudio. O apresentador está sem áudio. Vamos, cara. Está dormindo? Porra, o tomatinho está almoçando? Vai lá, continua aí. Desculpa aí, tomatinho. 30 segundos você tem para fazer o negócio aí. Você vai aparecer também. Dá tempo, sim. Dá para vocês continuarem que está no YouTube? Esse jogo, Palmeiras... Estou ouvindo perfeitamente.